Vamos brincar um pouco de caça? Vamos estimular sua caça um pouco? Beleza, família Alfadobi Nós estamos aqui com a Pantera Eu vou estimular um pouco a caça dela Pra quando ela estiver maior A caça dela está bem aguçada mesmo Olha como ela já está pela caça Pelo brinquedo Vamos brincar? Vamos Vamos O que é isso? O que é isso? a caça dela e é o seu pequeno treinamento para estimular a caça do cachorro o que vocês viram aqui é apenas um treinamento para filhote para estimular a caça do seu cachorro quando eu soltei a guia mostrando para ela que ela ganhou ganhou a caça dela beleza deixa seu like aí família fadog e se inscreva no canal